Deus apresentamos filhos, apresentamos netos, apresentamos meu Deus nas Tuas mãos Ó Deus esse Pai, essa Mãe de Família, apresentamos Senhor da Glória Em nome de Jesus Cristo, aquele que está meu Deus e meu Pai, afastado da Tua presença Aquele que outrora meu Deus e meu Pai, andava pelos corredores da Tua casa E agora meu Deus se encontra desviado, se encontra afastado da Tua presença Ó meu Deus nos apresentamos este meu Pai, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, ó Deus de comunhão meu Pai Vai de encontro meu Deus essa vida, vai de encontro essa alma meu Pai Ó Deus diz a Tua palavra, o Senhor não tem pra ser meu Pai na morte do ímpio Meu Deus resgata para si Senhor, resgata meu Deus, o Senhor é Deus de oportunidade meu Pai Nós apresentamos Senhor, aquele que está meu Deus também acamado, aquele que está enfermo Senhor Meu Deus a Tua palavra nos diz meu Pai, ó Espírito Santo da verdade Que o Senhor é autor, o Senhor é consumador do corpo humano e da nossa fé meu Pai Ó meu Deus cura aquela vida agora, meu Deus repreendendo Senhor, toda a enfermidade Ó meu Deus nós olharemos para o alto, de onde virá o nosso socorro, ó Espírito da verdade meu Pai O Senhor é Criador, o Senhor é meu Pai, aquele que governa, ó meu Deus aleluia O Senhor está presente meu Deus, entra meu Pai com a provisão do alto céu Entra com o socorro do céu meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos Senhor, aquele que está encarcerado Aquele que foi julgado, aquele que está sentenciado, meu Deus mas a palavra diz Ó Deus poderoso, filhinhos não errei, mas se todavia errar, sabei que lá no céu Sentado à destra de Deus Pai, tenho intercedendo por vós, advogados advogados, meu Deus toma essa causa Meu Pai, pleiteia esta causa, advoga esta causa, meu Deus entenda Senhor Ó meu Deus a nossa intercessão, socorra essa mãe, socorra esse pai, socorra essa família É o que eu clamo Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém Jesus Graças a Deus, não sente não, não senta não, entrega o teu propósito Eu creio que já tem um irmão aí com a salva, você vai colocar o teu propósito dentro da salva Tua oferta neste momento, já agradecendo o Senhor, já expressando a sua gratidão ao Senhor Porque ele ouviu a nossa oração, a igreja está em contínua oração em favor do lar Em favor da família, em favor das almas, então você é grato a Deus agora Entrega o teu propósito, já fique de pé, levanta tuas mãos Nós já vamos receber a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus Levanta tuas mãos assim, ó Sem ira, sem contente, só para mim te ver E eu creio que os olhos do Espírito de Deus também Está te contemplando aqui neste lugar, em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor, louvando a Ele Pode bater palmas, glorifica o Rei Jesus Neste momento também já vamos receber o Pastor Ibaí Para estar pregando a palavra de Deus E vamos adorar o Rei Jesus, em nome de Jesus Glória a Deus, Senhor Pode bater palmas e dar glória para Jesus Deus abençoe, Pastor Silvinem Pode bater palmas e dar glória para Jesus Bem forte, igreja Quem aceita a paz e Jesus Bate palmas e dar glória para Jesus Alô, estúdio, já pode mandar o som Levando as suas mãos para Jesus Deus abençoe, queridos ouvintes Deus abençoe, queridos irmãos internautas Que já estão nos acompanhando nesta noite tão abençoada Deus tem uma palavra do coração dEle para o seu coração Levanta as suas mãos para Jesus Levanta, canta assim ó Eu quero ser, Senhor amado Como um vaso Como um Zul nas mãos Du Solta a sua voz e canta Bem bonito Quebra minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero Um vaso novo Um vaso novo Levanta as mãos e canta Eu quero ser Eu quero ser O que é Senhor Como um vaso Bem bonito Como um vaso Nas mãos Du Quebra minha vida, Senhor Quebra minha vida E me faça de novo E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser E aí Eu quero Um vaso novo Um vaso novo Levanta as mãos e canta Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei Um encontro com Deus Solta a voz e canta Seu amor Seu amor É real Sua paz Eu marquei Um encontro Com Deus Levanta as mãos e canta Basta que me toque Senhor Senhor Pra que? Pra Uma Cansada Vencer Se a noite Se a noite Se a noite E aí Suas mãos Me guiará Me guiará Basta Que me toque Deus Quer ouvir a sua voz Levanta as mãos E canta Tocou-me Jesus Tocou-me De paz De O coral de Jesus Abrindo a boca E adorando Bem bonito Vai lá Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Solta a voz Livrou-me Da Escuridão Levanta as mãos E canta Tocou-me 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 De paz De paz Ele encheu Meu coração Solta a voz E canta Bem bonito Quando o Senhor Jesus Me Livrou-me 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 Da Escuridão Começa dando Glória 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 a Deus Senhor Venha tocar Meu Deus Do Teu servo Na Tua serva Que nesta noite Meu Deus Está orando Juntamente comigo Está louvando Teu santo nome Por tudo Que o Senhor Tem feito E por tudo Que o Senhor Irá fazer Meu Deus Quantas vidas Senhor Que nesta noite Deixou Todos os Seus afazeres Meu Pai Para Acompanhar Através do rádio Para Meu Deus Nesta noite Cultuar Juntamente Conosco Através Meu Pai Do Youtube Do Facebook Senhor Eu oro Meu Deus Convidas Que clamam Neste dia De hoje Que invoca Neste dia De hoje Que clama Neste dia De hoje Meu Pai Porque sabe Meu Deus Que o Senhor É socorro Bem presente Na hora da angústia Estende Estende mesmo Meu Pai A tuas mãos Poderosas Nesta noite E muda O cativeiro Deste homem Muda Meu Pai A trajetória Meu Deus Da vida Desta pessoa Que suplica Dentro de um hospital Que suplica Meu Deus Dentro de um presídio Que suplica Meu Deus Ele quer Se tornar um vaso novo Meu Pai Um vaso de honra Um vaso Meu Pai Meu Deus Diante de ti Para pregar A tua palavra Meu Pai Para ganhar almas Para o teu reino Estende Meu Deus A tuas mãos Poderosa Divina Senhor Estendendo O teu grande Milagre Renova Meu Deus A tua igreja Renova Meu Pai O teu povo Que ora Comigo Neste momento De oração Que sente Meu Pai A necessidade De te clamar Que sente Meu Pai A necessidade De invocar O teu santo nome No meio Destas grandes Batalhas Abre os céus E derrama Abre os céus E renova Abre os céus E enche Abre o céu Meu Pai E renova O teu povo Que ora O teu povo Que clama Meu Pai Neste dia Chamado hoje Vem Espírito Santo Tome este lugar Enche Meu Deus Agora A tua igreja Que clama Meu Pai É o teu povo Meu Deus Buscando A tua face Enquanto A tua face Enquanto Se pode achar Eu já quero chamar A preciosa atenção De todos os nossos irmãos Que estão nos acompanhando Neste momento Para a grande campanha De três dias consecutivos Dia 5 Dia 6 E dia 7 Nós finalizaremos A grande campanha Revelada por Jesus O dia da dependência divina Quem quer dar o grito Da dependência divina Diga a glória a Deus Quem quer se tornar Dependente de Deus Diga a glória a Jesus Então você não pode faltar Dia 5 Dia 6 E dia 7 De setembro Nós estaremos aqui Pregando a palavra de Deus E orando em seu favor Eu estarei nos três dias Manhã E a noite Pastor Silvinei No período da tarde E também no período Das sete da manhã Deus vai dar vitória Quem crê que Deus já deu Diga a glória a Deus E do dia primeiro Ao dia 15 15 dias de oração Para Deus fazer justiça Em prol da sua vida Quem tem causas da justiça E precisa que Deus Traga uma solução E quem crê que em 15 dias Deus traz para você A vitória Diga a glória a Deus Serão 15 dias de oração Em favor da sua vida Livro de Marcos Capítulo 8 Versículo 27 Quem crê que Jesus Está aqui ainda Diga a glória a Deus Então não fique calado É só glorificar Que a vitória vem Diz assim A palavra de Deus Livro de Marcos Capítulo 8 Versículo 27 Diz assim E saiu Jesus E os seus discípulos Para a aldeia De Cesareia De Felipo E no caminho Perguntou Aos seus discípulos Dizendo Quem diz os homens Que eu sou E eles respondeu João Batista Outros Elias Mais Outros Um dos profetas E ele disse Mas vós Quem dizeis Que sou eu E respondeu Pedro E disse Tu és o Tu és o Levanta a palavra De Deus E diga Senhor Fala comigo Diga Senhor Fala comigo Porque eu quero A tua palavra Pode se assentar Desocupe as mãos Pode aplaudir Pode louvar Pode adorar Aquele que nesta noite Já te trouxe aqui Para te abençoar O povo comenta Sobre mim A Bíblia Sagrada Diz que Pedro Ele abre a boca Que diz o mestre O povo Está testemunhando E dizendo Só pode ser Um dos profetas Só pode ser O profeta Elias Que foi arrebatado No redimuinho De fogo Num carro de fogo Porque os sinais Que o Senhor faz Homem nenhum Pode fazer E aí Pedro Quem mais Estão dizendo Que deve ser Um dos profetas O Senhor deve ser Um dos homens Dos profetas Do passado A Bíblia diz Que o mestre Olhou e disse E aí Pedro Agora eu quero Saber de vocês Quem sou eu Vocês anda comigo Caminha comigo Está vendo os milagres Que eu estou operando A pergunta Não é direcionada Ao povo A pergunta Agora é direcionada Para você Pedro Para você Tiago Para você João Quem sou eu A Bíblia diz Que a boca Dos discípulos Se abriu Para dizer O mestre Todo mundo Está achando Que tu és Um dos profetas Todo mundo Está achando Que tu és O João Batista Mas eu Andando contigo Já identifiquei Que tu és O Cristo O enviado De Deus Ninguém pode Levantar Paralítico A não ser O filho De Deus Tu és Aquele Que os profetas Havia escrevido Que viria Sobre a terra E traria Sobre si Poder Perunção Abençoado 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 Eu não tenho Dúvida Tu és O Cristo Verdadeiro Tu és Enviado De Deus Eu não Tenho Dúvida Eu não Eu não tenho Dúvida Que tu és O Messias Que tu és O desejado Da nação Eu não Tenho Dúvida Ei Mestre Os sinais Que eu estou Contemprando Profeta Não fez Único Profeta Que multiplicou Os banhos Foi o profeta Eliseu Mas multiplicou Apenas para 100 O Senhor Multiplicou Para 5 mil Ei Mestre O profeta Eliseu Apenas pelo Poder Da palavra Ele se expressou E o milagre Aconteceu O Senhor Acontece Milagre De manhã O Senhor Acontece Milagre A tarde O Senhor Acontece Milagre Pela noite O Senhor Tem a palavra Vai E não Peques Mais O Senhor Tem a palavra Para levantar O paralítico O Senhor Tem a palavra Para levantar O doente Eu não tenho Dúvida Tu és o Cristo Tu és Jesus E Nazaré Tu és o Filho De Deus Tu és aquele Que veio Para resgatar A alma Do homem Transformar A vida Do homem Ei meu irmão Ele já está aqui Será que tem Alguém Que sente Ele Eu não tenho Dúvida Que tu és O Cristo Eu não tenho Dúvida Que tu és O Messias Porque as pessoas Tinha dúvida A Bíblia diz Que até os discípulos De João Foi enviado Até Jesus E a pergunta Deles era Nós devemos Esperar um novo Cristo Tu és o Cristo Filho de Deus A Bíblia diz A Bíblia diz Que Jesus Olhou para eles E disse Vai lá E diga para João Os sinais Que vocês estão vendo Porque os sinais Testemunha Quem ele é Os sinais Demonstra Quem ele é Os sinais Já demonstra Que ele é Jesus de Nazaré Ele é o único Meu filho Não tem cópia Tem muita gente Por aí Querendo ser Jesus de Nazaré Apareceu em Curitiba Apareceu em Minas Gerais Apareceu outro Na região sul Do país Dizendo que era o Cristo Mas nenhum deles Tem Autoridade Igual o Cristo Verdadeiro Tem É apenas uma cópia Quer ser Mas não é Quer parecer Mas não é Ei meu filho Está tentando enganar Muita gente O pior que tem Muita gente Seguindo A esses tipos De pessoas Que diz Seu Cristo Verdadeiro Sendo que não é Por isso que Jesus Naquela época Já lançou A pergunta Para os discípulos Para saber Se os discípulos Estavam Já identificando Quem era Jesus Porque tem Muita gente Que está Há dez anos Andando Com Jesus E ainda Não identificou Quem é ele Tem muita gente Há quarenta anos De crente Andando Com Jesus E ainda Não identificou Quem é ele Ei pregador Quem é ele Ele é Jesus E Nazaré Meu filho Ele é aquele Que os profetas Escreveu Ele é aquele Que nesta noite Marcou O encontro Contigo Neste lugar Para transformar As tuas lágrimas Em cântico De vitória Entenda Que ele tem Poder Entenda Que ele tem Autoridade Entenda Uma coisa Quando você Gritar por ele Ele está pronto Para te atender Porque ele é O Cristo Verdadeiro Ele é o Cristo Que transforma Ele é o Cristo Que abre a janela Do céu Quando você Entra neste lugar E clama por ele Chama por ele Está na hora De renovar A nossa fé Está na hora De ei meu filho Pede fé Para ele E certamente Que quando nós Pedimos para ele Renovar A nossa fé Não duvidaremos Mais Olharemos E diremos Ele é o Messias Ele é Jesus E Nazaré Ele é O rei Dos reis Andamos com ele E ainda duvidamos Quem é ele Pedro Além de tudo isso Além de Pedro Descobrir quem era ele Já sabendo Quem era ele A Bíblia diz Que quando Jesus Apareceu aos discípulos Andando sobre as águas Eles ficaram com medo Achando que era Um fantasma Andava com Jesus Conhecia a voz E Jesus sabia Quem era Jesus Mas não imaginava Que Jesus poderia Aparecer na madrugada E andando sobre as águas E dar o encontro deles Não Porque a Bíblia diz Que na mesma hora Entrar em desespero A Bíblia diz Que ficaram espantados O medo era tão grande Ali vem vindo um fantasma E Jesus Prador Dizendo Não temas Sou eu Sou eu Sou eu Identificar o que era Jesus Quando o mestre Disse Não temas Ei meu filho Jesus Jesus está Nesta noite Neste lugar Você não precisa Procurar outro Jesus Ele é completo Você não precisa Meu filho Temer Porque ele cure Você não precisa Duvidar Porque ele cure Você não precisa Meu filho De mais nada Porque pregador Porque Jesus Ele é completo E quando dobramos O nosso joelho E quando clamamos A ele Ele responde Na mesma hora Você parou Para pensar Se Jesus Nesta noite Perguntasse Para você Quem sou eu Para você Eu tenho certeza Que tem muitos Crentes Que engoliriam Na mesma hora A resposta E ficariam Sem uma resposta Para dar Para Jesus Mas alguns Responderiam Tu és o libertador Da minha casa Tu és o salvador Da minha alma Tem muita gente Duvidoso É por isso Que a Bíblia Diz que ao passar Do tempo A fé de muitos Se esfriaria O amor Se esfriaria Porque é pregador Porque é passarinho A duvidar Do poder Do mestre Porque está andando Com ele Porque ele pode Multiplicar Pão Não anda Só porque ele Multiplica Anda porque ele Salva Anda porque ele Liberta Anda porque ele Transforma Anda porque ele Te dá uma vida Boa Uma vida Maravilhosa E depois Da tua morte Que dará a vida Eterna Anda com ele Anda com ele Porque ele É completo E não duvide Do que ele faz Não duvide Aleluia 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 Quando os discípulos Identificou e disse Tu és O Filho de Deus Jesus Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Já sabe Quem sou eu Já não tem dúvida Já sabe Quem sou eu É isso que é importante Na vida do homem Na vida da mulher Conhecer Quem é Jesus Saber Quem é ele Saber Que no momento Difícil Da sua vida Quando você Gritar por ele Ele está pronto Para te atender Porque no presente século Que nós estamos vivendo As pessoas Chamam Por ajuda A muitas pessoas E esquece De pedir ajuda Para um homem Chamado Jesus De Nazaré Muitas pessoas Duvidam Do poder Do nosso Deus É por isso É por isso que está Com uma fé Desequilibrada É por isso que está Totalmente desmorteado Perdido Desanimado Na beira do caminho Por quê? Porque ainda está Guardando Ainda está Duvidando Ainda está Olhando e dizendo Será que é Jesus? Será que Jesus Pode curar? A dúvida Começa a aparecer A dúvida Começa a surgir A dúvida Começa a fazer parte Da vida do homem Colocando ele Dividido Ele começa A ficar um pouco Atônito Meio desequilibrado Não sabe mais A quem servir Não sabe mais Se anda com Jesus Não sabe mais Como está a sua fé Porque qualquer muralha Que surge No caminho dele Já é motivo De ele Abandonar o barco Já é motivo De ele entregar A fé Já é motivo De ele desistir De tudo Já é motivo De ele correr Já é motivo De ele desaparecer Já é motivo De ele abandonar a cruz Mas hoje Jesus te trouxe aqui Para te dar esta palavra Quem sou eu Quem sou eu Para você Quem é Jesus Para você Quem é Jesus Para sua família Quem é Jesus Para sua casa Quem é Jesus Para sua família Quem é Jesus Para os teus filhos Ei meu filho Quem é Jesus Para você Que entrou aqui hoje Angustiado Desesperado Deprimido Eu tenho certeza Ele diria Ele é homem Ele é homem Ele é poderoso Na batalha Ele é aquele Que me deu força Para vencer o gigante Se fosse perguntar Para Moisés Quem é ele Moisés diria Ele é chama Ele é sarsa ardente Se fosse perguntar Para Daniel Quem é ele Daniel diria Ele é aquele Que fechou A boca do leão Eu tenho certeza Se perguntar Para Sadraque Mesaque Abed Negro Quem é ele Ele diria Para mim Ele é o quarto Homem da fornalha E nesta noite Quem é Jesus Para você Oh pregador Para alguém Aqui Ele foi médico Para curar Para alguém aqui Ele foi Ele foi libertador Para alguém aqui Ele foi aquele Que resgatou A tua alma Das cargas Do inimigo Ele é Ele é Ele é Confia nele Anda com ele Aleluia Aleluia Como é bom Identificar Quem é Jesus Aleluia Como é bom Saber Quem é Jesus Para nossa vida Como é bom Identificar Quem é Jesus Meu filho Para alguns Ele é médico Dos médicos Para outros Ele é libertador Para outros Ele é descanso Para sua alma Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Se eu fosse abrir Nesta noite Perguntar O que Jesus Fez Na sua vida Cada um Aqui Teria um testemunho Para contar É isso Que Pedro Identificou Ele disse Olha Jesus Eu tenho algo Para dizer Eu nunca vi Ninguém Levantar doente Igual o Senhor Levanta Eu nunca vi Ninguém Perdoa Pecado Igual o Senhor Perdoa Eu nunca vi Ninguém Ter tamanha Sabedoria Igual o Senhor Tem Eu nunca vi Ninguém Abraçar O pobre O necessitado Igual o Senhor Abraça Eu nunca vi Ninguém Sentar na mesa Dos pecadores Igual o Senhor Sente Eu nunca vi Ninguém Ressuscitados Difuntos Igual o Senhor Ressuscita Eu nunca vi Ninguém Secar as lágrimas De alguém Que chora Igual o Senhor Faz Para mim Tu és o rei Dos reis Senhor Do Senhor E não tem outro O Senhor É o único Jesus Olha e diz Então Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao pai A não ser por mim Anda comigo E terás vida Abençoada Anda comigo E terás uma vida Tranquila Anda comigo E trarei descanso Para tua alma Anda comigo E transformarei O teu cativeiro Darei vida Para aquele que não tem Darei saúde Para aquele que não tem Darei salvação Para aquele Que estava com a alma Afundada no pecado Eu darei Eu darei Só ele pode Só ele pode Só ele pode Aleluia Ele pode transformar a sua alma Se fosse perguntar Para Jeremias Quem é ele Jeremias Responderia Ele é o leiro Ele modelou Ele modelou Assistindo com você Porque ele tem planos Como a tua vida E certamente ele se revelará Para você Sim, né? Meu filho Você Ele quer ser a proteção A proteção da tua casa A proteção da tua família Ele quer ser O teu sorriso A cada dia Ele quer ser Mas para ele ser É necessário Você identificar O que Pedro Identificou Ele é Jesus De Nazaré Ele é o Messias Ele é o enviado De Deus Ele é o libertador Da humanidade Ele é o salvador Da humanidade Ele é aquele Pela qual a palavra Diz sobre ele Não há outro Nós não vamos Esperar outro Porque ele já veio Ele morreu Ele ressuscitou E no terceiro dia Ele ressuscitou E disse Eu irei para o Pai E para onde eu irei Existem muitas moradas Ele é Aleluia Ele é Ele é o Deus Que faz milagre acontecer Na sua vida O som sumiu da live Ele é o Deus Que muda a história Da sua vida Ele é o Deus Que seca As suas lágrimas Ele é o Deus Que transforma A tua vida Ele é o Deus Que abre porta Onde não há porta Ele é Deus Para transformar As tuas lágrimas Ele é Deus Para abrir a porta E mudar A situação De vida Que você está vivendo É por isso Que ele te trouxe Hoje aqui Quem é Deus Para você Quem é Jesus Para você Fica em pé Levanta as suas mãos Quem é Jesus Quem é Jesus Para você Quem é Jesus Você já parou Para refletir Quem é Jesus Para a sua vida Eu vejo Uma criança Que me procurou E se você Diz assim Olha O que era Esse Jesus Do meu pai O meu pai Mas por que Porque o Jesus Do meu pai Meu pai Foi o que 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 Que transforma A vida A vida A vida Da mulher E por isso Eu te trouxe aqui Pedro Identificou E disse Tu és O Messias Tu és O Cristo Tu és Aquele que Restaura a vida E transforma a vida E por isso Eu quero te servir Levanta Tuas mãos Levanta 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 Porque Ele Vive Canta Posso crer No amanhã Por que Porque Ele Vive Vim Bem bonito Temor Solta a voz E canta Bem bonito Mas eu Bem Eu Que a minha Vida Está onde É Está Nas mãos Do meu Jesus Que vive Está Levanta as mãos Porque Ele vive Bem bonito Vai lá Porque Ele Posso crer Posso crer No amanhã Solta a voz E canta Porque Ele Vive Temor Não há Temor Não há Mas eu Pensei Bem bonito Mas eu Pensei Eu Sei Que a Minha Vida Está Onde Solta a voz Está Nas mãos Do meu Jesus Que vive Mais uma Vez Porque Ele Vive Bem bonito Vai Porque Ele Posso crer Posso crer No amanhã Bem bonito Porque Ele Vive Bem bonito Temor Não há Levanta as suas mãos E canta Mas eu Pensei 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 Que a Minha Vida Está Onde É Está Nas mãos Do meu Jesus Que vive Está Começa Orando Começa Dando glória 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 Ele Vive Ele Reina Ele Trabalha Na sua Vida Nesta Noite Abre a Tua Boca E Começa Orando Abre a Tua Boca E Começa Clamando Ele Se Revela Para você Quem Ele É Nesta Noite Para Pedro Ele Perguntou E Para você Ele Vai Revelar Ele 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 O O O O O O O O O Ele Veio Ao Seu Encontro Para Transformar A sua Vida Transformar As Tuas Lágrimas Agora Clama Que Ele Vai Te Renovar Clama Que Ele Vai Te Restaurar Clama Que Ele Vai Te Encher Clama Clama Que A Presença De Deus será notória abre a tua boca e deixa o Espírito de Deus te envolver, deixa a unção de Deus te envolver, deixa o renovo de Deus te envolver meu Deus e meu Pai vai derramando da tua unção, vai derramando do teu renovo vai derramando meu Pai é da brasa viva do teu altar meu Pai esta vida que clama esta vida que pede este povo meu Pai que invoca o teu nome nesta noite, ele quer receber renovo ela quer receber renovo ele quer ser um vaso novo ela quer ser meu Pai um vaso restaurado agora, enche enche Espírito Santo vem abre a boca pra receber abre a boca pra receber abre a boca pra se encher o Espírito de Deus está descendo neste lugar o Deus que renova está levantando o crente neste lugar renova renova deixa Deus despertar o dom que há em ti deixa deixa a unção de Deus descer deixa o renovo de Deus descer deixa a unção a unção vem dele o renovo vem dele abre a tua boca Espírito Santo vem 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 sobre este povo que clama este povo meu Pai que está seguindo ao Senhor já sabe quem é o Senhor Ele sabe que tu és o Deus que batiza Ele sabe que tu és o Deus que renova Ele sabe que tu és o Deus que enche 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 do teu Espírito Espírito vem Espírito Santo queremos mais de ti meu Deus esta é a tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão de pé então renova meu Pai renova meu Deus agora renova meu Pai renova meu Deus esta igreja que clama este povo que clama que clama em casa que clama aqui nesta igreja que está clamando meu Pai alamasturi anda lá para calabasteia enche renova meu Deus agora queremos ser tocado por ti queremos ser renovado por ti queremos ser restaurado pelo teu poder clama clama que Deus te renova abre o coração para ele Espírito vem Espírito Santo renova renova meu Deus agora da saúde para aquele que não tem da esperança meu Pai para aquele que estava caído desnorteado perdido meu Pai mas agora através da oração ele clama a ti ele sabe meu Pai que tu és o Deus que multiplica pães ele sabe que tu és o libertador que ele sabe meu Pai que tu és aquele que salva a alma do cansado a alma do desesperado e é por isso que nesta noite clamemos a ti invocamos a ti suplicamos a ti alá masturianda alá pra calabasteia alá masturianda alá pra condolá pra calabasteia deixa deixa Deus te renovar deixa Deus te restaurar deixa a unção de Deus invadir a tua casa nesta noite levanta levanta o caído meu Pai aquele que estava parado no caminho aquele que havia desistido da caminhada meu Pai renova meu Deus agora a tua igreja clama a tua igreja chora a tua igreja busca a tua igreja suplica a tua igreja meu Pai entrou na tua presença nesta noite é pra ser renovada renova alá masturianda alá pra calabasteia já tem crente recebendo renova já tem crente falando uma língua que nunca falou já tem crente sendo renovado enche agora renova agora meu Pai este homem que está em casa esta mulher que me ouve meu Deus esta pessoa que desistiu da caminhada cristã agora é hora de renova agora é hora de ser meu Pai um vaso cheio enche espírito vem espírito vem espírito vem deixa deixa o espírito de Deus te envolver deixa deixa Deus te renovar deixa Deus te encher enche enchei-vos do espírito ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido olha Deus revestindo seu povo olha Deus se revelando olha Deus sendo o Deus que cura o Deus que transforma ala masturi ala pra calabasteia ala masturi anda ala pra calabasteia ala pra condol ala pra calabasteia recebe a presença dele recebe o redodo dele recebe a unção dele recebe o renovo dele deixa Deus te levantar deixa Deus te encher deixa Deus te usar deixa oh glórias oh glórias oh glórias ori anda lá pra calabaste ori anda lá pra calabasteia oh espírito vem espírito de Deus vem espírito de Deus vem aleluia levando as suas mãos pra Jesus você vai dar um minuto de glória pra ele um minuto de palma pra ele segura segura um minuto o espírito de Deus já está me revelando aqui o espírito de Deus já está me entregando a revelação aqui o espírito de Deus me diz que aqui tem 44 pessoas grande a obra que Deus tem contigo mas o inimigo tem lutado contra a tua vida pra tentar te fazer desistir de buscar ao Senhor e o Senhor nesta noite ele vem como renovo na tua vida cadê você com a tua mão levantada vem correndo pra frente deste altar vem 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 correndo o Senhor quer te fazer um vaso novo tem 18 pessoas que estão aqui o Senhor está dizendo entre em campanhas de oração porque eu farei coisas grandes acontecer através da tua oração levanta tua mãe vem correndo Deus está te renovando nesta noite vem vem correndo sai do teu lugar e vem diante deste altar o espírito de Deus me revela é 23 pessoas que estão aqui eu vi a Deus acrescentando a tua fé o Senhor está dizendo estou despertando a tua fé por teu intermédio farei milagres grandes acontecer mostrarei que eu sou o Deus que cura mostrarei que eu sou o Deus que salva mostrarei que eu sou o Deus que liberta cadê você com a mão levantada levantou a mão ficou no banco perdeu o que Deus está te dando o mistério de Deus está diante deste altar vem correndo vem correndo vem sai do teu lugar e vem o espírito de Deus me revela é 23 pessoas o inimigo tem tentado atacar a tua saúde mas hoje eu vi a Deus colocando as mãos e arrancando as dores e dizendo eu te dou saúde eu te dou saúde levanta a mão levanta a mão e vem levanta a mão e vem 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 da glória tem oito pessoas que estão aqui grande é o livramento que Deus está te concedendo o Senhor Jesus manda te dizer oito pessoas eu sou o Deus que quebra o laço corta a lança e desfaça desfaça os laços do inimigo oito oito pessoas que o inimigo queria de todas as maneiras de todas as formas roubar o que é seu mas não vai conseguir Deus manda te dizer eu entrei contigo nesta peleja e pelejo por ti estenda minhas mãos e te dou livramento é oito pessoas vem isso vem 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 correndo vem correndo o inimigo queria bater a tua fé o inimigo queria tomar das tuas mãos o que Deus te deu mas não vai conseguir diga glória pra ele igreja levanta tua mão levanta tua mão um minuto você vai bater palma e vai dar glória pra ele um minuto e neste um minuto ele vai te curar ele vai te restaurar levanta a mão levanta a mão pode bater palma e dar glória é palmas e glória é palmas e glória é palmas e glória isso é batendo palma e dando glória é batendo palma e dando glória é batendo palma e dando glória deixa ele te curar deixa ele te sarar deixa ele te fazer de um crente novo deixa ele te renovar renova meu Deus agora renova meu Deus agora renova meu Deus agora renova meu Deus agora olha o Espírito Santo de Deus descendo olha o São de Deus descendo isso deixa o Espírito de Deus te envolver deixa deixa o São de Deus te envolver deixa o renovo de Deus te envolver é palmas e glória pra ele é palmas e glória pra ele deixa ele despertar a tua fé olha ele se revelando como Deus da tua alma olha ele se revelando como Salvador da tua casa a lá mastur anda lá pra cá a lá mastanha recebe dele se encha dele se encha dele oh glória aleluia levanta a sua mão pra Jesus eu vou orar agora por você e pela sua casa porque quando Noé saiu da arca quando Noé fez a arca melhor dizendo Deus disse entra tu e a tua família Deus tem plano com a tua família também diabo quer roubar a promessa mas não vai conseguir diga queima ele Jesus eu quero orar por você hoje que deseja uma mudança na sua vida eu quero orar por você hoje que deseja uma mudança na sua família levanta a sua mão e sai do teu lugar e vem correndo aqui que eu quero orar por você já tem uma vida cadê a segunda vem correndo é tempo de mudança e só Deus pode mudar a história da sua vida hoje é o dia Senhor eu quero ser um vaso quando se diz vaso está dizendo vida nova tudo novo então levanta a sua mão que Jesus está te chamando hoje pra te fazer um vaso novo eu quero pastor uma nova vida já tem a segunda pessoa cadê o glória e a Deus no Rio de Janeiro eu quero orar por você que quer mudança na sua vida você que está em casa coloca aí vida nova só tem um que pode mudar a vida do homem ele se chama levanta as suas mãos e vamos orar por essas vidas levanta levanta vou pedir pra Deus visitar a tua casa pastor estou cansado eu quero uma vida nova sai do teu lugar e vem correndo vem a oportunidade é hoje o dia é hoje o momento é esse a hora é agora não deixa pra amanhã o que Jesus reservou pra hoje levanta as mãos oremos Senhor meu Deus e meu Pai eu oro meu Deus pedindo agora vida nova pra este povo meu Pai aqueles que estão em casa meu Deus dobrando joelhos em lágrima gritando pedindo vida nova meu Deus abraça a alma dele abraça a alma dela meu Pai aquele que precisa de vida nova aquele que precisa meu Deus de reconciliação contigo agora é hoje o dia meu Pai se revela pra eles meu Deus como Deus que liberta como Deus que transforma como Deus que faz revela pra ele meu Deus que tu és o Cristo assim como o Senhor perguntou a Pedro pergunta pra eles agora abraça esta alma abraça esta vida liberta meu Deus e transforma agora para a glória do teu nome é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus pode bater palma e dar glória pra Jesus que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe queridos irmãos internauta daqui a pouquinho às 22 horas eu estou ao vivo no rádio e também no facebook da igreja Deus é amor com todos vocês pode bater palma e dar glória pra Jesus quem crê que Jesus está aqui diga glória